Um programa de caça-talentos tem regras fixas para definir quem ganha. Uma loja tem regras para definir como devolver um produto. Sabe o que mais tem regras? O meu programa. Esse é o quadro. O meu programa, minhas regras. Com os lábios secos. A cara. Já fizeram alguma plástica? Não, eu não. Eu sim. Amiga, amiga, boa. Como não, amiga? Ah, eu fiz sim. Como não, amiga? Ah, eu sou muito vaidosa para fazer isso. Vamos, então tá bom. E o boca de cu, você faria? De que cidade vocês fizeram o show e tem bastante saudade? Que cidade? Belo Horizonte. Ai, muito. Agora, tentando não mexer a doco, a falar sem mexer a doco, normalmente, como se eu não tivesse tendo essa entrevista. Ah, tá. Vocês têm alguém que cuida do dinheiro de vocês? Vocês ingestem dinheiro? Vocês nejas nos cuidam? Não, eu é essa. Eu. Você tem uma empresa que cuida do seu dinheiro? Não, eu é essa. Você mesma? E você? Eu também. Eu, 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 eu entendi que você é uma coisa, mas eu, eu... Eu sei que vocês têm uma rotina muito forte, muito grande, de coisa pra fazer. Mas o que vocês fazem? Como é uma rotina de lazer? Rotina de lazer. Rotina de lazer. Rotina? Rotina de lazer. Rotina de lazer. O que é uma rotina? Rotina de lazer. Rotina de lazer. Rotina de lazer. Rotina de lazer. Agora, como vai de pescoço? Vai de pescoço. Rotina de lazer. Hoje em dia, vocês, então, são toda a mente as compositoras das novas músicas que vocês cantam? Quais a mente. Ah, não. É meio. É meio. É meio. É meio. É meio. E agora é seguir nos acordes. Marcão, vem pra cá. Anine, não é difícil sair de deixar meu filho chorando. É, é sim, o coração dói, mas eu estou aqui feliz. Li, eu soube que você também teve um filho com quem deixa quando sai vai fazer show. Sim, eu tenho uma filha, deixo com a babá. Vã, Tini, acha seguro deixar um bebê com alguém desconhecido? Era só isso. Jamais, tem que estar com a mamãe ou papai, babá, vovô ou vovô. Jamais, com quem não se conhece, não. Ei, isso é Caetano, isso é Caetano. Isso aí é. Caetano, me diga como está agora, relacionamento aberto, instável ou estável ou só no dedilhadão. Parece que você adivinhou, tá foda pra caralho. Lu, enquanto tu ris, estás julgando ou concordas com o método de divertimento de caca. Eu acho que todas as formas de prazer são válidas. Linda! Maravilhosa! Muito obrigado! Linda! 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 Linda!